DG e WR, tudo moral Tinha que ser proibida de andar na rua pra ninguém te olhar Tinha que ter um aviso escrito na sua blusa Cuidado pra não se apaixonar Tenho dó de quem cair nessa madilha sua O seu beijo impregna e não larga É assim que cê faz toda vez Mal apaixona e já quer virar ex E você chegou E de repente me fez te amar Me enganou e não quer me levar pra sua vida Você chegou E de repente me fez te amar Me enganou e não quer me levar pra sua vida Tinha que ser proibida de andar na rua pra ninguém te olhar Tinha que ter um aviso escrito na sua blusa Cuidado pra não se apaixonar Tenho dó de quem cair nessa madilha sua O seu beijo impregna e não larga É assim que cê faz toda vez Mal apaixona e não larga Me enganou e não larga Você chegou E de repente me fez te amar Me enganou e não larga Me enganou e não quer me levar pra sua vida Você chegou Você chegou E de repente me fez te amar Me enganou e não quer me levar pra sua vida E aí, DG, WR, Dudu Moral Pra bater mais forte no seu paredão Me enganou e não larga Me enganou Legenda por Sônia Ruberti